Mas antes de vocês irem embora, vamos fazer uma despedida assim em alto astral. Vamos lá, então a gente vai cantar aqui pequenos pedacinhos da região da Paulistânia, de folclores, pra mostrar mais ou menos o que a gente conseguiu colher aqui em três anos de trabalho. Pular um catira também, né? Vamos lá também. Seja noite ou seja dia, independente de hora, gosto de tocar viola. Eu mandei vim da Bahia, duas tesouras de ouro, uma é pra cortar-se e outra pra cortar namoro. Ai, 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 foi ela que me deixou, ai, 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 por que não me tem amor? Peneirei fubá, fubá caiu, fubá caiu, eu tornei peneira, fubá sumiu, ai, 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 foi ela que me deixou, ai, 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 por que não me tem amor? Eu joguei meu lenço branco, 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 na porta do cemitério, se não for para casar, fadia também não quero, ai, 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 foi ela que me deixou, ai, 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 por que não me tem amor? Peneirei fubá, fubá caiu, fubá caiu, eu tornei peneira, fubá sumiu, ai, 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 foi ela que me deixou, ai, 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 por que não me tem amor? No sertão da minha terra, zabelepio chorando, oh, e agora, saudade tá me matando, oh, e agora, saudade tá me matando, chumeu sabia, chumeu zabele, toda madrugada eu sonho com você, Chumeu sabia, chumeu zabele, toda madrugada eu sonho com você, se você não acredita, eu vou sonhar pra você ver, oiema, 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 oiema corredeira, eu nunca vi bicho de pena pra correr dessa maneira, Oiema, 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 oiema corredeira, eu nunca vi bicho de pena pra correr dessa maneira, Tio tá no laço, tato tá no muquem, o diabo desse nego namorando com meu bem, Tio tá no laço, tato tá no muquem, o diabo desse nego namorando com meu bem, Se eu não mata esse nego, eu não mato mais ninguém, Meu facão guarani quebrou na ponta, quebrou no meio, eu falei pra morena que o trem tá feia, oiema, 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 oiema Eu vi meu peito dentro do canábia Eu vi o sol, vi a lua clarear Eu vi meu peito dentro do canábia Ribeirão tá cheio, tá de monte a monte Eu não vejo terra, eu não vejo ponte Ribeirão tá cheio, tá de monte a monte Eu não vejo terra, eu não vejo ponte Meu benzinho tá na banda de lá E tá cheio, eu não posso passar Vem ver, eu não posso ficar Mariazinha, aí eu vou falar pro seu pai Quando eu chamo, você não vem Outro chama, você vai Mariazinha, aí eu vou falar pro seu pai Quando eu chamo, você não vem Outro chama, você vai Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo, sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo, sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim 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 Amém.